Muito bem pessoal, acompanhando aqui ao vivo, muito obrigado a todos que estão acompanhando, grande abraço aos amigos, vamos estar mostrando aqui as plantinhas, como que ela vai em bom andamento, mostrando aqui algumas plantas que eu já goei hoje, está aqui a cebola, a cebolinha, ali o alface já aparecendo, pessoal, vocês podem estar vendo a couve também, a florzinha, e vem em bom andamento, olha só a florzinha, quem está vendo a mudinha da florzinha aparecendo? Aqui mais umas plantinhas que eu plantei, pessoal, vocês podem estar acompanhando aqui, a couve, olha só a couve, muito bem, aqui outra plantinha aqui também, então vamos andando, aqui está o nosso pé de goiaba, goiaba branca, goiaba vermelha, bananeira, está aqui fazendo um rápido tour, por aqui, você quer que mande um abraço, então peça o alô, alô Luiz, alô Tobias, alô locutor Magelo, do popular Gansela, alô Rodrigo, bananinha, o bananinha amigo nosso, companheiro, e o galo está cantando, bananinha. Aqui também um pezinho de laranjinha, aqui outras plantas aqui, vamos estar fazendo replante, transportando ela para outro lugar, olha que legal, hein? Aqui mostrando, então, aqui o nosso transplante, que nós já fizemos aqui, nosso replante, de couve, olha só, de repolho, aqui é o repolho, pessoal, olha que tanto de repolho, hein? Que nós transportamos para cá, você pode ver o repolho, aqui está o nosso romã, pezinho de romã, a nossa abóbora em bom andamento, já apareceram algumas mudinhas, e já estão crescendo alguns matinhos, depois tem que tirar aqui os matinhos, que estão atrapalhando as abóboras crescerem. Nossa arvinha de limão, dando fruto e limões de qualidade, mais bananeira por aqui, como vocês podem estar vendo. Aqui, o nosso bom pé de abóbora em bom andamento, aqui nós plantamos umas coisinhas, mas não nasceu, aqui o feijãozinho está vindo também, você pode estar vendo aqui, o feijão, feijão, feijão vagem, macarrão, você pode estar vendo aqui a plantinha, aqui os tomatinhos em bom andamento também, pessoal, vocês podem estar observando os tomatinhos. Aqui transportamos e replantamos aqui o couve, a couve, couve-flor, olha só a couve-flor, hein? Agora filmando por aqui o pé de laranja, olha o pé de laranja por aqui, e o pé de manga, vamos estar filmando também o pé de manga, mostrando aqui o nosso transportado, o nosso transplante, olha só, hein? De couve-flor, para que vocês nos acompanhem aqui no canal, deixe o like para nós, deixe o like sim, aqui ao vivo, direto ao canal, o que mais cresce a cada dia, o canal do comandante? Comandante Miguel, bananeira com bananas, aqui um pé de goiaba, e filmando aqui o pezinho de laranja, laranja boa, laranja docinha, aqui o pezinho de manga, olha só o pezinho de manga, abraço para o rei A3, alô rei A3, acompanhando nós, aqui mais um pé de goiaba, vocês nos acompanhem aqui ao vivo, andando por aqui, vocês podem estar vendo que eu estou observando e filmando a jabuticaba, a jabuticaba, cana, olha só que beleza, a cana, bananeira, bananã, e aqui o nosso pezinho de laranja, olha só que legal, um pezinho de laranja, pezinho de laranja, jogar um pau aqui em cima do nosso pé de laranja, queimar o nosso pezinho de laranja, aí, pezinho aí de jabuticaba, olha que legal, um pezinho de laranja, vamos estar goando ele daqui a pouquinho, vocês acompanhando aqui ao vivo os pés de laranja, olha só que legal, que bacana o pezinho de acerola, e finalizando com essa laranjinha aqui pessoal, e por último mostrando aqui, algo que eu não poderia esquecer de mostrar para todos vocês, a florzinha, florzinha bonita, vamos ver como é que está um bom andamento da florzinha, parece que é a florzinha mesmo aqui, está nascendo aqui pessoal, que legal, que legal hein, olha aqui ó, mais ideia que nós estamos replantando aqui, a qualidade da textura aqui, você pode ver que ela é mais grossinha, valeu então pessoal, obrigado até o próximo vídeo, que é direto do canal do comandante, comandante Miguel, direto da chácara, pássaro dourado, do,